Salve, salve família! Seguinte, véi, tô fazendo esse vídeo aqui porque eu preciso da ajuda de vocês que me acompanham por aqui, que me acompanham na arte, na música. Eu tô pra lançar meu segundo disco do Paimon, disco produzido pelo Jean Mustache, masterizado pelo Rafomé, e eu fiz uma vaquinha coletiva na internet pra poder lançar esse disco da melhor forma possível, saca? Hoje em dia as redes sociais têm esse lance do algoritmo que eles limitam muito pra você, e eu quero fazer uma divulgação legal desse trabalho, e eu tô pedindo ajuda de coração pra todo mundo que me acompanha na música aqui, que acredita nesse projeto de certa forma. Eu vou deixar o link na minha bio, quem quiser é só clicar lá, entrar, deixar o valor que quiser, que achar válido, que puder ajudar, que não puder ajudar com quantia nenhuma, puder ajudar na divulgação, foda demais, tá ligado? E eu conto com a ajuda de vocês de verdade, cara. Esse segundo disco tá pronto, a vaquinha vai ser pra esse propósito, eu sou um artista independente, como todo mundo que me segue aqui já sabe, faço meus corres todos na tora, gravo meus clipes, e gravo minhas músicas dentro do meu quarto, eu mesmo, e o bagulho desenrola dessa forma, saca? Sempre foi nós por nós, divulgação sempre foi no boca a boca com todo mundo que me ajudou aqui, sempre, isso aí é um bagulho que eu agradeço muito o universo, tá ligado? Em todos esses anos na música aí eu vejo que eu tenho um bagulho muito foda do meu lado, que são as pessoas que acreditam no som, saca? Eu nem gosto de falar que é fã, porque fã pessoa meio paga pau, tá ligado? Mas são as pessoas que realmente acreditam, tem gente que tá comigo na música há mais de 10 anos, curtindo e acompanhando, e essa hora que eu tô pedindo a força pra vocês de coração mesmo, pedindo esse bagulho sincero, saca? Quero muito lançar esse disco, tô acreditando muito no potencial desse disco, e eu quero levar ele pra vocês da melhor forma possível, e quem puder ajudar aí com qualquer quantia, vixi, qualquer quantia vai ser muito bem-vindo, tá? O link vai tá na minha bio, e é isso, quem puder fortalecer com grana, quem não puder, que puder fortalecer na ajuda, na divulgação, perfeito, valeu todo mundo, galera, disco do Paimon vindo aí, e conto com a ajuda de vocês, obrigado.